A CIDADE NO BRASIL Olha, eu sei que pode parecer parvo, mas não te podes suicidar de animo pesado. Não queres ir dar uma volta? Ver a floresta das almas perdidas? Ah, o que é que há aqui para ver? Os mortos. Anda, vamos ver o que encontramos. Qual o sentido de se suicidar com esta idade? Para ti todas as idades são más. Muito novo, muito velho. Só tu é que podes. Sinto que não consigo sobreviver a mais numa temporada terrível. Desta vez não conseguirei recuperar. Esta não é a primeira vez que vens para aqui, para a floresta, passear, pois não. Qualquer um que vem para aqui vem por um motivo. Até eu e tu. Tchau. 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 Obrigado.